Abertura Abertura Por que Carol Maloca? Bora lá, por que é Carol Maloca? Maloca Bom dia a todos, bom dia Meire Bom dia, boa tarde, boa noite Boa tarde Meire e boa noite Meire Carol Maloca, quem é Carol Maloca ou por que do nome Carol Maloca? Por que o Carol Maloca? Porque quem é Carol Maloca eu não sei até hoje Mas o por que do nome Mas por que tem Maloqueira? Desde a escola, desde a época da escola, assim, oitava, primeiro ano, segundo ano Que o pessoal sempre me chamou de Maloqueira Mas é o que? Pelo jeito? Pelo jeito, eu sempre estudei num colégio Que era de pessoas assim, que tinha mais dinheiro Apesar da gente não ter, minha mãe era muito esforçada Então assim, ela fazia de tudo Cobradora de ônibus, mas não sei, ela fazia de tudo Pra dar o melhor pra gente Entendi agora Aí Eu acho que meio que eu ficava distorda da galera Aí começou o Carol Maloca Aí eu falava com muita gíria O pessoal Maloqueira é Maloqueira e ficou Maloqueira Agora, bora lá, Carol Agora falando sério Tu tá aqui com a gente na TV há dois meses Já tá sendo reconhecida As pessoas falando Carol Maloca Aqui, Carol Maloca aqui Ah, também, né O estairadinho que fala É bonitinha Mas é casada, né? Casada Casada Tô há 10 anos com o mesmo cara 10 anos? Passa, já deu, meu Deus Mas como é que aguenta 10 anos? Menina, é Flávio Tu acredita, Flávio Que Râmulo, ele tem irmão gêmeo idêntico As minhas primas diziam assim Meu marido, o nome dele é Rômulo As minhas primas diziam assim Cuidado que tem um que é bonito e um que é feio Mas são idêntricos? Aí quando eu vi o meu marido do Eaí Era o feio, ó Mas quando eu vi o bicho Pela primeira vez Eu digo Ah, eu vou casar com esse homem Já sabia que era uma mulher Se apaixonou Se apaixonou Espero que você Agora, bora lá Eu tava dando uma olhada Na vida da Carol E... São Deus e Cristo É, bora lá Levantei o dossiê completo Sim Mas é o seguinte A Carol Maloca Ela já tinha feito participações Em outra emissora, né? Em um projeto de outra emissora Que a gente não vai citar Mas também ela... O tempo que ela não estava Quando você veio pra aqui Pra TV Recall Pra TV Guaralapia Você não estava em televisão Mas seguia em outra profissão E também fazia stand-up Né? Movimentava as suas redes sociais Com vídeos ou morados Tipo esse da América Com guarda-chuvinha Que eu cheguei a ver Né? E fazia o stand-up Certo? Mas como foi que chegou Pra você o convite Pra fazer parte De um programa de televisão E o que você fazia antes De estar agora Fazendo reportagem Apresentando O que você fazia antes disso? Eu sou formada Em instrumentação cirúrgica É uma parte da enfermagem Uma especialização Aí eu sempre trabalhei Nessa parte da enfermagem E tal E aí eu comecei a gostar muito Minha família sempre foi muito Do humor e tal E aí eu comecei a gostar muito Da comédia e stand-up E aí eu fui ver um show Vi um menino que era daqui de Recife E aí surgiu um convite De fazer um show Rafael Tiberio Um amigo meu Hoje em dia Ele tá em São Paulo Vai estourar E aí eu fui fazer O primeiro show E aí o primeiro show Deu muito certo Que geralmente O primeiro é o que não presta Né? Porque você tá se adaptando E aí o primeiro show Deu muito certo É o que o pessoal deseja merda Né? Que diz que dá sorte Isso Faz a merda Merda pra você E eu Merda? Sem entender que eu nunca era Da comédia Aí deu certo o primeiro Aí eu fiquei fazendo Enfermagem Instrumentação E o stand-up Até hoje Tô na TV E movimentando a rede social Convimentando a rede social Com os vídeos de um novo Que eu já fazia anos Mas como foi que chegou O convite aqui da emissora Pra você? Da emissora Foi Eloísa que me convidou Eloísa Lobo Falou comigo nas redes sociais E pediu pra eu vir Pra fazer uma entrevista Deixa eu só Abrir um parênteses Eloísa Lobo Pra você que tá vendo aqui É a gerente de programação Que faz a minha feira Hoje que é graças a ela É a que contrata E a que demite Eita É a que contrata Elo, eu te amo Elo, eu te amo Quando ele liga a câmera E mete o ponto da senhora Eu? É o seguinte Agora é o seguinte Aí a Eloísa Entrou em contato com você Pela Pela rede social Mas como foi que chegou Pra Eloísa o teu nome? Tu sabes? Meu Deus Cada um que diga Que me indicou aqui Teve gente que disse Jota disse que me indicou Nunca tinha me visto Mentira de Jota Certeza Jota disse que me indicou Aí Laura Itamar também Que trabalhou aqui como produtora Laura produtora Me indicou Adams também disse Que tinha me indicado Aí teve Ari Que eu acho que ela é do comercial Não sei Disse que me indicou também Aí tiveram várias indicaçõezinhas Assim Acho que a Elo ficou assim Que essa mulher Rapaz Que tanto tô indicando O que é que ela tem Que tá todo mundo querendo Eu vou perguntar até se pouco Porque até hoje Eu não sei o que eu tenho Aí tu Quando chegou Esse convite pra você A gente não vai ser mentiroso Porque às vezes quem assiste a gente Tanto na televisão Ou até aqui na internet Acha que é algo que você vai passar a vida toda Mas a gente tem que ter sempre o pé no chão Saber A gente pode estar aqui hoje Não pode até amanhã Então você já tem Você tá sabendo de alguma coisa? Você tá sabendo? Sim Que eu vou Não, tô sabendo ainda não Tá Então pra você deixar o seu emprego Que era Já você tava empregada Trabalhando Então você tinha duas opções Ou deixar o certo E arriscar Que graças a Deus Tá dando super certo você na TV Pra fazer o novo Então como foi pra você Essa transição Deixar o Era o que? Trabalhava em hospital Era No hospital Deixar a medicina De certa forma, né? Posso falar medicina? Enfermagem Enfermagem, medicina Pra vir pra televisão Como foi essa transição E até mesmo Você chegou a pensar Tipo topo no topo Ou você de cara Falou Meu sonho Eu vou me jogar Vou abrir a mão Eu pensei Porque a gente sente medo Porque é uma coisa que você É o que você É o mais engraçado Que é o que você sempre sonha Mas quando acontece Você fica Meu Deus Eu acho que eu não vou não Aí você É insegurança, né? É insegurança Porque todo mundo fala Que o meu artístico É meio que Como é que eu posso dizer? Não é muito seguro, né? Realmente é Hoje pode ser não amanhã Pode não ser amanhã E aí eu fiquei com muito medo De tipo Deixar o meu certinho Mas aí eu fiz Eu faço terapia E aí o meu psicanalista falou O que é que você tem certeza Da sua vida? De nada A gente não tem certeza de nada Então arrisque Porque todo dia você arrisca Porque a gente não tem certeza Eu tenho certeza, Carol Minha treva falar Isso é pra você Independente de área de comunicação Área que seja Eu acredito Que se você não tivesse arriscado Hoje você estaria Até assistindo Estaria surtada Dizendo Meu Deus Eu deixei passar Uma oportunidade na minha vida Porque eu acho Que se a gente não se arrisca A gente não consegue jogar Isso E hoje eu acho Que foi a escolha mais certeira A telefone que estava tocando Não foi? Deixa eu botar aqui no silencioso Não, não se preocupe não Estou tranquila Estou tranquila, né? Joga longe, né? Mas esse telefone ali De sério que é de joinha, viu? Ele esqueceu a gente Puxa vida A joinha, rapaz Deixou aqui o telefone tocando Agora, bora lá Pra você que está chegando agora Porque a gente está ao vivo Aqui nas redes sociais Da TV Guararapes Aí você Muito já vão conhecer aqui Da nossa emissora Carol Maloca Que faz parte do Carretado Três da tarde Ao lado de Wendy Nido Badoc E Elson Nido Badoc É Agora me disseram Não sei o que estou falando Nada Por quê? Que no começo Quando se chega Quando você chegou Pra fazer parte Da equipe Sempre tem Não sei se acontece Sempre tem Aquele ciuminho De alguém do elenco Teve Foi bem acolhido Ou teve As abomas do Nelson Menino Pelo amor de Deus Graças a Deus Eu pedi tanto a Deus Jesus Que eu fosse bem recebida E eu fui bem recebida Tanto o Nido Quanto o Nido Quanto o Jota Sempre me ajudam até hoje E eu acho que eu sou uma pessoa Muito boa de crítica Tipo Pra tu me dizer alguma coisa Eu adoro que me diga Eu acho que isso ajuda também Porque quando alguém Chegava pra mim Pra falar Ao invés de eu ficar Poxa, não estou gostando Beleza, vou aceitar E o pessoal sempre vinha De feedback E no primeiro dia A Nido já saiu daqui Dizendo Tu tem que falar mais alto Botar energia Não sei o que Já foi me dando os toques Assim E o pessoal me ajudou bastante Eu acredito Eu acredito que no primeiro dia As pessoas podem achar Que é fácil Mas dá aquela timidez Total É o medo Porque a gente pode estar No meio de um cenário Como a gente está aqui Mas Sendo TV Ou internet Mas a gente às vezes esquece Que está falando Pra milhares e milhares De pessoas Então qualquer deslize Que a gente dá Principalmente nos dias de hoje Que se a gente falar Qualquer coisinha O pessoal recorta É Tira do contexto Tira do contexto E acaba uma carreira Que eu não entendo E joga a gente pra Cristo Agora vamos lá Do elenco Do que é retado Certo? Do Nielson Nido Badoc J. Júnior E a Wendy Eu nunca sei falar o nome da Wendy 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 Razin Razin A Sushik Razin É o sob o nome dela A Sushik, né? Razin O meu Gomes da Silva Pode ver, Cardinal Sempre tem um Gomes da Silva É muita bronca, viu? Pois é Podia ser o Razin Da vida, mas não é Agora desses três aí Certo? Qual o mais arengueirosinho? O que é o que é mais De confusão Boca de confusão Que tem a bocona ali, né? Nia Nia da bocona Confusão pro meu lado Graças a Deus Nia tem É porque Nia é mais um meninão As pessoas pensam que Ah, tê, 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 tê Não, Nia tem bocão Mas ele é mais menino É tipo assim É uma criança, bem dizer Tipo assim Brigou Ele faz birra Mas depois nem parece Isso Eu já disse isso pra ele Eu acho isso massa Porque você arengue a cunha agora Daqui a dois segundos Ele já tá do mesmo jeito Aí daqui a pouco ele chega Amiga! Aí vem com o perfume Botando perfume em portado Desadorante Tudo Que nem parece, né? Agora bora falar da vida pessoal Da Carol Maloca Pra começar Teu nome verdadeiro é Carol? Maria Carolina Maria Carolina É Aí ficou conhecida Na internet agora Ficando conhecida Na televisão Como a Carol Maloca É Certo? Mas na vida pessoal Carol Maloca É aqui de Pernambuco mesmo Ela já falou pra gente Que é casada Tem irmãos E como foi pra tua família Quando receberam a notícia Que você iria fazer parte De um programa televisivo Um programa de televisão É Eu sou daqui de Recife mesmo Moro em Paulista É o interior Que eu tô brincando É Paulista É bem pertinho R$ 40,00 E quando eu recebi o convite Todo mundo ficou muito feliz Então acredito que minha avó Ela Desde que Elza Dona Elza Isso Desde que eu era pequenininha Que ela dizia que eu ia Trabalhar com TV Desde criança Eu dizia Essa menina vai pra TV Vai pra TV Tenho certeza Aí hoje Eu vejo Graças a Deus Com minha avó em vida Eu realizando um sonho dela Ela tá com quantos anos Dona Elza? Ela tá com 81 Porque 81 Beijo Dona Elza Mais saúde Vida mais longa Mais 30 40 anos de vida É pra senhora Virou fã Do que é retado O avó não perde Virou fã Mas ela assiste todo dia Todos os dias Ela assiste E liga Ela sempre liga pra mim De manhã Pra me dar bom dia E dar boa noite Ah porque tu mora Com teu marido É, ela sempre liga Ela me chama Coca Meu apelido Coca? É, Coca Uma época do refrigerante? Não Ela botou Coquinha Ficou Aí ela Coquinha minha filha Não perco um programa Não sei o que Aí eu vejo Acho muito legal Assim, a realização A realização da minha família Tá todo mundo muito feliz Assim, com as oportunidades E você Hoje vendo você Já dois meses Né Carol Dois meses Qual o sentimento Que você tem Porque eu acho Que com dois meses A gente já perde um pouquinho Do medo do ao vivo Já vai perdendo Eu acho que eu tô começando A perder agora Tipo da semana passada Pra cá Começou a perder o medo Os dois meses mesmo Foi semana passada Aí agora que eu tô sentindo Que eu tô perdendo mais o medo E deixando mais me divertir Assim Pra brincar Pra brincar Agora tu já se deu conta Olhando assim Tu já se Porque tipo assim Eu faço venenoso Há mais de quatro anos Eu só me dei conta mesmo Depois de um tempão Então hoje tu Parece que a ficha não cai Quando a gente tá Ao vivo Na segunda maior rede de televisão E aqui também do estado A gente não se dá conta Que a gente tá Num veículo importante Como é a Guararafes Mas já caiu essa ficha Pra tu Maria Carolina Pra tu Maria Carolina Ou tu ainda Ou ainda a ficha não caiu literalmente Não caiu não Não caiu né Demora um tempo Não caiu Ontem eu vou pegar um Um Pode dizer Diga Vou pegar um Uber Um moto Aí o caba Tu é da TV né Caramba Loca Não sei o que Aí eu É Eu ia deixar essa corrida Num fiado No roupo demais Que eu sou da TV Mas você pode fazer Uma coisa que eu faço O que? Às vezes o cartão Tá estourado Aí passa uma corrida E fica devendo Era isso mesmo Mas o caba fica sabendo Fica não É só o cartão Deu com o cartão E eu doidinha Mandando o povo Fazer um pix pra mim Não sabia Eu tô conhecida Eu tô na TV Não posso tá fazendo Esses negócios mais Aí vai sair do carretado Pra página policial Do balanço geral Né amiga Aí fica Um venenoso Carol maloca Devendo As motoristas Aí gente Não façam Corrida com a Não façam É a É a mistrambita Agora Agora é o seguinte Carol Deixa eu fazer uma pergunta Pra tu Bem pessoal Geralmente mulher Não gosta de falar de idade Tu tem essa dificuldade De falar de idade Eu particularmente tenho Então não Tu acha que eu tenho quanto? Não Isso aí não Bora fingir que eu não sei Porque quando Quando eu vi a Carol Aqui na segunda semana Eu falei Carol tem quantos anos? Ela disse 28 né Aí eu olhei pra cara Da Carol Olha o 28 Eu falei Meu Deus Eu pensava que eu tinha 20 Porque assim Mas é Eu não sei se Claro que também tem um jeitinho De menina Mas também O aparência Mas também um jeitinho moleca Parece que é por cima Então você olha pra essa moça aqui Você não disse que ela tem 28 anos Solta aí o cabelo Garneta Jóia nem me avisa Que meu cabelo tá sanhado 28 anos 28 anos Tu eu dava Eu sou péssima 45 Tô com medo Eu dava 36 Não falo de idade Mas eu passei dos 30 Já passou dos 30 Eu sei lá Eu acertei mais ou menos Eu prefiro não comentar Ele ficou triste Eu errei Desculpa Não, tá mais acertado É 45 Mentira É muita plástica Que eu faço no rosto Aqui ó É 45 45 anos Vou fazer agora em julho 45 anos Se eu fizesse os procedimentos Eu volto pra barriga da minha mãe É 45 Parece? Você que tá em casa Chega aí Às 45 com a pele Eu tô assustada Estênio Garcia Tu viu a harmonização dele? Eu tô assustada Muita gente criticando Ele fez uma transformação De harmonização Em uma clínica Aos 91 anos de idade Ele tá até sendo comparado Não vamos falar dele Ele tá até sendo comparado Não vamos falar dele não Eu fico incrível O marido da Gretz Então vai dizer Que ele tá aparecendo O marido da Gretz Meu Deus do céu Mas também tava inchado Vai ir aparecer um inchaço Acho que a gente vai conhecer ele um dia Não vamos falar dele não O Estênio Garcia? É? Será que vai ser? É cilada, Bino É cilada É o S lá da Bino, né? É Agora bora lá, Carol Os planos futuros, certo? Da Carol Maloca Ela vai seguir aqui um tempão Tenho certeza Porque tá dando certo Mas o que a Carol pensa Hoje É concretizando, né? Já Porque eu acho que Pra uma pessoa que sonha Fazer televisão O desafio principal O desafio maior É você conseguir entrar Entrar num veículo de comunicação Seja televisivo Radiofono Ou internet Eu acho que é o ponto mais Dificultoso Que eu posso falar assim Mas hoje tu vendo Como é que tu se olha Daqui a 10 anos Já fez essa análise, né? Profissionalmente Profissionalmente Eu acho Eu acho muito difícil De você falar justamente Porque eu sou uma pessoa Muito segura Então eu não sei Mas o que eu espero É que eu seja reconhecida Como uma boa profissional Assim que as pessoas Olha Mas o carinho na rua Tá sendo positivo? Ah, tá Tá sendo positivo Isso é uma coisa muito difícil Porque Porque no início As pessoas pegam pra Cristo Total E como sair uma pessoa Porque ela quis sair Sim Acaba parecendo que eu entrei No lugar dessa pessoa Sempre acontece, né? Então tem essa rejeição E tipo, a pessoa que tá falando Você é muito boa também E vale ressaltar Que essa rejeição, né? E o bom é que a pessoa Que saiu foi uma escolha Tá feliz também Isso Né? Foi cada um Foi seguir seus caminhos Mas o que é importante Ressaltar Que essa rejeição inicial E eu me lembro muito bem Que quando a Wendy entrou Aqui Ela falou muito pra mim Isso que as pessoas Tiravam pra Cristo Eu falei Calma mulher Isso já aconteceu comigo Aos pouquinhos Tudo vai passando E hoje Ela vive tranquila Mas é importante A gente ressaltar Que essa rejeição inicial Não é só muitas vezes Pelo telespectador Mas também até Por pessoas da empresa Porque acha que você Tem culpa Então a gente tem que lidar Com as críticas Das pessoas que estão Aprendendo a se casar Com a gente em casa Mas também com as pessoas Da própria empresa O que é comum, né? Aham Fora seus medos Suas inseguranças Seus aprendizados Fora tudo aquilo Que você enfrenta Quando você entra na empresa Ainda tem isso Que você tem que lidar, né? Aí fica um combo Muito pesado assim Pra você Eu acho que depois de entrar É muito mais difícil Você conquistar as pessoas Com a sua autoestima Lá embaixo Porque meio que Você ouve as partes boas Porque as pessoas Acham que é metida Acham que é metida Ai, fulana já entrou Tá com... Isso Tá rica Não tá me emprestando dinheiro Mas às vezes é um medo mesmo Porque você olha pra uma pessoa Que tá lá, sei lá Há 10, 15 anos na empresa E fala Ai, meu Deus Essa pessoa não vai me aceitar É o medo mesmo, né? É muito medo que você tem Mas... E as pessoas não entendem A sua luta, né? Tipo, meio que... Eu também entendo O gosto das pessoas Na rua As pessoas me recebem muito bem Graças a Deus Acho que é o melhor pagamento Que a gente recebe A gente trabalha com vídeo Graças a Deus Na internet ainda tem Alguns comentários assim Porque você meio que Se esconde numa tela Eu acho que você se sente Mais corajoso De fazer um comentário Negativo pra pessoa Mas teve um bem engraçado Uma mulher que chegou No meu direct E foi assim É... Muito sem graça Sem sal É a roupa Carol Carol maloca A roupa Carol maloca Aí uma mulher chegou pra mim E fez assim Muito sem sal Aí eu mandei um aldo Porque ela é religiosa Ela Você mandou um aldo? Eu mandei um aldo assim Tá certo, dona Fulana É... A Sarah tá chegando aqui No meu direct Pra me deixar Um negócio Meio pesado Mas a gente só dá O que tem Como eu Sou uma pessoa Que tem muito medo No meu coração Muito Deus No meu coração Ele deseja que Deus Lhe abençoe Ele dê muitos anos de vida Saúde Enviei o aldo Aí lá Já gostei de você Minha filha Ai meu Deus do céu É meu Que é assim Você vai conquistando a pessoa Aos pouquinhos Eu acho que em toda Em todo tipo de função Que a gente tenha A gente vai Inclusive Eu até vou falar isso Pra você aqui agora Porque quando a Carol Entrou Eu olhei E de cara Não fui falar Eu me lembro que a primeira vez Acho que foi no segundo Ou terceiro dia A gente se encontrou no camarim Acho que no feminino E foi quando você pulou O primeiro assunto Porque tanto é Pra pessoa que tá chegando Até pra gente Que já tá A gente falou do topete dele É o topetão Tá com o cabelo grande Até pra pessoa que tá A gente fica até com medo De se enxergar Ai eu sou horrível Pra falar com a pessoa Eu também sou assim Eu sou tímida Parece que não Mas eu sou tímida É porque a gente As pessoas olha a gente brincando Mas quando desliga a câmera Parece que dá aquele Aquele bichinho da Você não consegue Se socializar não E não é porque a gente é mentira Quando encontra a gente na rua Como as pessoas graças a Deus fazem Pode agraçar Abraçar Beijar Fazer o que quiser Pode Fazer o que quiser Eu adoro Rominho mesmo Não beijar na boca não Beijar aqui assim Meu marido diz assim Quem era? Eu não sei Quando alguém fala comigo Eu falo do jeito como Se eu conhecesse essa pessoa Porque eu acho que é isso Que a pessoa espera Agora teu marido é bonitão Que eu tava vendo No teu Instagram Tu botou Ele é bonitão Eu acho Ele é? Eu acho Tu achou mesmo Eu acho É bonitão né O irmão dele é solteiro É casado Solteiro Pronto Então quem quiser aí Quem segue a roupa A Carol maloca Não precisa querer Fazer adultério não É só pegar os mãos Gêmeos né Exatamente Tá na pista Tá livre E eu digo no meu stand up Eu fico brincando Que meu marido é zero ciúme Eu tenho uma piada Que eu falo dos gêmeos Eu digo assim E meu marido tem um Mão gêmeo idêntico Sabe o que isso quer dizer? E quando meu marido morrer Eu tenho outra chance Ah isso que eu ia te fazer Perguntar isso pra tu agora Depois que tu veio pra televisão Que nós vamos ser mentirosos A visibilidade aumenta muito mais Que o stand up Do que a internet Porque a TV É importante ressaltar Que é 90% Acho que é mais de 90% Consumida né Como o principal Veículo de comunicação Do país Mas é o ciúme Ele começou a ter aquele ciúme a mais Porque o que não pode Dar aquela segurança Nossa Agora ela tá avisada Se antes já era paquerada Agora vai aumentar Como ficou a tua relação Em relação a isso Com o teu marido Qual o nome dele? Posso chegar mais perto Que é o irmão de Malvinso Salvador E Rodrigo Faro Qual o nome dele teu marido? Rômulo Rômulo ou Rômulo? É Rômulo Rômulo e o irmão dele? Rodolfo Rodolfo Rômulo Rodolfo Como ficou o Rômulo Depois que descobriu que Rômulo é muito tranquilo Muito tranquilo Qual tá do Rômulo? Tem 32 Rômulo é muito tranquilo Eu não tiro muito O meu mérito também Não porque ele sabe A esposa que tem assim Ela é bem seguro Pelo contrário Ele tá super realizado também Aí ele não tem muito ciúme Ele é da área da comunicação Ou outra área? Não é não Mas tá meio que entrando Por conta de mim assim Até pra me ajudar mesmo também Ele é logística Logística? Mas tu fala que ele tá entrando Na área de vídeo Ou na área de assessoria Também? De vídeo E quem que faz A assessoria de imprensa Tuas coisas As parcerias Eu tô com outra Eu tô com o Chico Ele tem uma empresa Chamada Chico não assista isso Mas geralmente Quando eu falo de você Eu faço essa brincadeira Eu pensava que era só eu Eu pensava que era só eu Chico não assiste Nesse aqui não Ele tem uma empresa Chamada Somos Aí eu tô com ele É de comunicação É de comunicação É de comunicação Recentemente eu vi Que você foi até No show do Tiaguinho Até curti lá Fez uma parceria bem legal Foi Foi Nós somos Foi? Legal Agora bora lá Com o Chico Chico só Mas para quem não sabe O Chico Botico Tem até uma pega Eu entrevistei o Moção Agora você processava É Mas para você ser o Moção Porque o Moção fez uma pegadinha Mentira Tu? Não Entrevistei o Moção E até que eu conversei com ele Que tinha uma pegadinha Que ele ligava pro cara Chico Botico Aí o cara pegava Aí por isso que ficou Esse negócio do Chico Botico Tu tem irmão? Tem irmão, Carol? Tem um irmão Mais velho Trinta e quatro Trinta e quatro Diferença de seis anos Seis anos Estava fazendo as contas Que eu não sou muito boa Ele trabalha de que? Também logística Logística Também Com as indústrias Ele, ele, eu balalhau Aí bora Deixa eu só capturar Tu mora com teu marido Eu e meu marido Tua mãe mora perto? Mora próximo É num bairro Um pouco pertinho 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 Palmaral é longe de tudo A gente não sabe Se é perto ou longe Mas acho que até aqui mesmo Na região metropolitana Cai aquela chuvinha, minha filha É canoa e barco, né? Porque Vira uma grande praia Vira uma grande praia É litoral Lá vira um grande litoral mesmo Aí a mãe mora perto Meu pai e os pais são separados Só casados Ah, são separados? Mas minha mãe mora em uma rua E meu pai mora em outra Mas a relação deles? A gente tem uma relação boa Assim Porque não pode ficar falando que meu pai é casada É mulher Ah, sim É bafo caso Agora muita gente Eu vejo que muita gente fala Nossa A Carol maloca é gatinha A Carol maloca é bonitinha Quem diz isso? É tua Não pague de doida não Que você sabe muito bem Que o pessoal fala Mas agora lá Natural Levanta aqui pra gente ver O que? Levanta aqui Meu amor Eu não sei porque você não se acha gostosa Porque aqui, ó Dá uma giradinha Você é gostosa Ai, não acho não Porque eu percebo que ao invés Não me acho um fé Mas não me acho gostosa Porque eu perguntei isso pra você Que você é muito linda de verdade Porque ao invés você fala Ai meu Deus Eu preciso Eu preciso fazer isso Preciso fazer Quase a pancada que cai Preciso fazer isso Preciso fazer aquilo Mas você é muito linda E é natural Tem algum procedimento? Eu não Procedimento nenhum não Nem na cara Nem no corpo Nunca fiz nenhum Mas tu tem um pouquinho Dessa insegurança assim Que é a questão de aparência Eu tenho Eu não sei se é por conta Que eu tive ansiedade Eu acho que ficou meio que Essa insegurança sozinha Mas a sociedade foi na época Da pandemia ou? Pandemia, né? Pandemia foi o fim da capital, menino Todo mundo teve algum transtorno Foi incrível Ah, eu não sei se é por conta disso Eu disse pro meu terapeuta Nem me chama que eu vou botar fogo na clínica Ele cancelou Agora Ele cancelou com o extintor na mão Assim esperando o Pablo Se você entrar agora no Arroba Carol Maloca Você vai conferir, claro Além do dia a dia da Carol Tem uns videozinhos Que muito antes da TV Ela já postava Eu tava até stalkeando Assim que falou o nome Carol Maloca Na empresa todo mundo vai stalkear Vai entrar Quem é Carol Maloca? Vai entrar E eu vi que tem um video Que você é meio que Uma versão Meire e Lanusse Ah, é mamãe... Eu não sei se pode chamar de mamãe Meire Que Meire é nova, né? Mamãe Meire? É porque quando Antes de entrar na TV Quando eu vi algum buraco Alguma coisa assim Aí eu pegava o meu Instagram E ia filmar E eu fazia a mesma reportagem Boa tarde a todos Boa tarde Meire Estou aqui com esse buraco Eu fazia como jornalista Aí ficou Aí quando eu entrei aqui Quem estava? Meire Mamãe Meire Hoje em dia trabalha na mesma empresa Tá vendo? Meire É de perseverança E o que a gente fala acontece Mas aqui da emissora Tu já assistia algum programa Antes de entrar? Já assistia o Carretado, inclusive Assistia o Carretado? Assistia 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 Você assistia? Assistia o Carretado Mentirosa Assistia mesmo? Aí tem razão É porque eu era da enfermagem A gente também tem muito tempo, né? Mas tinha algum apresentador? Tipo assim Um Meire Um André Um Jernan Alguém assim da casa Um Roberto Nascimento Que tu olhava assim e se eleita? É, vou me comprometer não Não, mas não Acho que tu olhava assim Eu quero conhecer Meire Meire Então é uma paixão Então dona Meire Total Dona Meire Lanucci Meire sabe disso Eu tenho até um tatuagem Mas tu já falou Cadê? Arrasou Não, mas arrasou, gente Aqui, ó Meire Lanucci Meire, ela sabe Eu te amo Muito Há 30 anos Mas agora falando sério A Meire sabe dessa tua paixão por ela Já conseguiu sempre falar com ela Meire sabe JV eu me apresentar a ela J Júlio Aí quando o Meire entrou Aí eu fiz essa brincadeira Amiga Eu disse assim Meire, eu sou muito tatuafã Inclusive eu tenho até uma tatuagem Ela Mentira É a gente da Meire Aí eu É mentira mesmo Desculpa, Meire É mentira Aí ela Meu Deus, eu acreditei Aí ficou E toda vez que eu falo Parece que ela brota assim Tô falando assim contigo Bota até todo batalho de Meire Ela aparece ali Aparece Aí chega eu fico gás Ela Meu Deus, eu não acredito Que essa menina Não sabia da existência dela Ela gosta E o jeitinho doce mesmo O jeito classudo da dona Meire As pessoas acham Não, ela só é assim Que ela consteira Ela anda no cenáriozinho maravilhosa Com um sal desse tamanho Sua boa saia De 800 reais Bem elegante Aí o pessoal acha que aquilo É só no ar Mas não A Meire é assim mesmo Dia a dia É a gente Agora sim Ela é bem fina Ela é fina E o amor de pessoa Porque quando a Meire saiu da Globo E veio pra cá Eu falo Ai meu Deus, eu vou falar com o Meire Vou falar com o Meire E eu, Ami, que não era nada Não era da TV E eu que não era da TV Quando eu vi Meire Que eu me tremei Não, você tá aqui Uai, você já era Porque você tá aqui também Porque você tem um Eu vou falar isso pra você É importante Que você tá aqui Porque você tem mérito Bora lá Primeiro Porque você já fazia seus stand-up E já tinha seu conteúdo humorístico Na internet E eu tenho certeza Que se você não fosse boa o suficiente Você não estaria aqui Então é de verdade Então é por mérito Por mérito seu Eu choro com facilidade Então não pode ficar falando muito isso não Que eu me emociono É da próxima vez Agora Agora é certo Então quando a Meire saiu de lá E veio pra cá Eu falei Meu Deus do céu Eu falei Eu vou conversar com o Meire Aí eu olhei pra Meire E falei Meire Eu te assisto Dez de pirraia Aí ela Ela Você está me chamando de velha Meu Deus Chama ela de mãe De mãe Ela reclama contigo Não, ela fala brincando A Meire é maravilhosa O mesmo jeitinho doce Que ela tem No ar Ela tem fora É mesmo Ela é muito simples Não é porque a gente está falando assim No ar Na televisão Não é porque Meire é mesmo Ela é muito gente boa Eu estou a falar Meire tem até uma toda Daí tu Dos apresentadores Tu já conheceu todos Acho que já todos Todos E hoje tu olhando assim Meu Deus Porque eu digo por mim Quando eu vim fazer o balanço geral Há uns 5 Quase 5 anos atrás Eu vinha de casa Muitas vezes Então eu peguei uma transição no balanço Com vários apresentadores Hoje em dia Estou numa fase muito gostosa Muito boa Tanto de direção Com o meu xara Pablo Como o meu amigo Jernan Que eu já conheci o trabalho dele Há muito tempo Então hoje eu estou numa transição Bem legal Mas independente disso Já tive duas Três transições de apresentadores Tipo assim Já passei por um E eu fui ficando Fui ficando E quando eu comecei a fazer Eu já Meu Deus Caramba É um produto Que eu vejo Da minha casa E hoje eu estou Então eu sei bem o que é isso Porque as vezes A ficha não cai Então principalmente Quando é um produto Que a gente consome Na casa da gente A gente não tem Essa noção Né Carol É muito incrível Assim quando você Ni por exemplo Ni uma figura da internet Deixa aquele vídeo Do friend dele Que ele bota o fogo Que sobe Mais de dez anos De carreira A Teneriana já foi né Justo Aí as vezes eu estou aqui Gravando O que é retardo E eu vejo o Ni do meu lado Assim eu fico Eu fico encantada Assim porque Eu nunca imaginava De verdade Assim As vezes a gente está de frente Para você E o pessoal E eu fico assim Meu Deus Eu estou aqui Tem luzes e câmeras E eu estou gravando O nosso tempo está Está estourando Mas deixa eu só ressaltar Que de segunda Esse vídeo aqui Você vai Muito obrigado por ter acompanhado Aqui a nossa live Ele vai ficar gravado Nas nossas redes sociais Eu peço um grande favor Para você Esse apoio Para você curtir Comentar e compartilhar Eu preciso muito Desse seu apoio E aproveito aqui Para dizer que De segunda a sexta Às 20h30 Eu estou no ar No balanço geral Com a hora do venenoso Com as notícias dos famosos E a Carol Maloca E toda a trupe Na sequência Às três da tarde Com que a realidade Do programa Feito com muito capricho E depois você já continua Porque vem a novela E assim por diante Carol Eu posso dizer aqui Para a pessoa seguir Arroba Carol Maloca Que desejar muito sucesso Obrigada Parabéns Não perca a nunca essência A humildade O jeitinho menina Porque eu acho que é isso Que está cativando As pessoas Eu vou te dar um beijo Aqui E desejar muito sucesso E dizer que eu estou feliz Obrigada amigo Um pouco mais Porque no começo A gente pode achar Não A Carol chegou O Pablo Todo mundo Aos pouquinhos Que a gente vai se conhecendo E vai perdendo a Você não casava Né? Está aparecendo? Né? Então manda um beijo aqui Para as pessoas Que já te acompanham Já são teus fãs Na verdade Obrigada gente Pela paciência Vocês continuem com paciência Porque eu estou aprendendo Vocês vão vendo O aprendizado aos pouquinhos Vocês vão vendo O aprendizado aos pouquinhos Mas obrigada Pela paciência Pelo carinho Estou muito feliz Obrigada viu Pablo Pede para comentar Compartilhar Comenta e compartilha Porque assim Eu estou há dois meses Então eu preciso Estar provando Que eu estou rendendo aqui E eu preciso também Render mulher E Pablo também A gente precisa fazer as feiras Pagar as contas E tudo mais Então compartilha Comenta Nome de Jesus Compre a ração No meu gato Mulher é ração O tempo todo E areia de cocô É o tempo todinho O tempo todo Eu preciso pagar As contas lá de casa Os negócios Tchau Olha quem chegou ali Palmirinha É o nosso clima Tchau Tchau